Na manhã de hoje, teve embarcação saindo do porto de Manaus com destino à ilha. As bandeiras anunciam. É a última chamada para quem quer ir para Parintins. Última chance para você curtir o festival 2016 em Parintins. Para ver o duelo centenário entre caprichoso e garantido, vale se espremer um pouquinho nos barcos rumo à ilha Tupinabarana. O preço da passagem nesse corre-corre é em média de R$ 70. Em uma das embarcações, o vendedor já está vestido a caráter. Isso é para o boi mesmo, isso é para chamar a atenção. Tudo para ver o boi. É a febre, né? Tem que ir, né? Se não for, vale a pena. Nesta semana do festival, a venda aumentou 30%. E nesta sexta-feira, o barco dos desesperados estava cheio. Gente como a Cássia, que resolveu de última hora curtir o touro negro. Vale a pena chegar só no outro dia? É, né? Era para a gente chegar hoje, mas vai ser legal chegar lá de madrugada e ainda curtir o final da festa. Vale a pena? Vale. E a dona Cleide arrastou o neto para ver o festival. 60 anos de idade e a primeira vez que vai participar da festa. Caprichoso ou garantido? Tenho. O garantido, o vermelho. Por quê? Eu acho ele mais animado, mais de gloria. É mais flamengo também. Quero ver quem vai ser campeão, na verdade, estou sempre garantido. E ver quem vai ser campeão. E lá para mim, divertir mesmo, na verdade. É, mas parece que alguns torcedores do Caprichoso e Garantido não são tão desesperados assim. De acordo com o comandante dessa embarcação, no mesmo período do ano passado, as redes já estavam lotadas aqui nessa parte do barco. O que significa uma redução de vendas neste último dia para o Festival de Parintins. Acabou a procura. Não tem passageiro. Parece que a dona estava lotada. Hoje está faltando muitas vagas ainda. Quem vai hoje vai perder o primeiro dia de festa. Mas não importa não. Tudo no final vale a pena. E o que a gente pode dizer é boa viagem. Parintins te espera. E agora à tarde também teve movimentação no aeroporto Eduardo Gomes. Os detalhes com o Walter Frota. Durante o dia foram seis voos. Todos os voos saíram lotados com a capacidade máxima de 118 passageiros. Agora à noite, somente no horário das 19 horas, é que teremos voo de Manaus a Parintins. Mas tem torcedores aqui que vão lá para a ilha do Pinabarana encontrar a família, como é o caso aqui da Ana Luíza, que foi a única da família que ficou em Manaus, mas, se Deus quiser, vai chegar lá na ilha. Eu vou chegar porque meu boi está para ser anunciado. É um sonho, entendeu? Todo ano, quando o boi entra, você sente o rufado tambor. Nossa, parece que bate o coração, dá uma emoção que todo ano eu começo a chorar. Mais de 40 mil passageiros que vão em direção à ilha do Pinabarana para este festival de 2016. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Walter. E agora vamos ao vivo a Parintins, porque daqui a pouco começa o festival. E a repórter Priscila Mello traz as informações para a gente. Boa noite, Priscila. Como estão as coisas por aí? Boa noite, Priscila. Olha, a animação aqui está grande, hein? Os torcedores do Garantilho e do Caprichoso já estão nas arquibancadas, só esperando o momento da grande disputa dos dois bombais aqui de Parintins. E olha, que ainda tem torcedores do lado de fora, na fila, esperando para tentar entrar aqui no bombódromo. E olha, só para lembrar, hoje é a primeira noite do festival, o garantido que vai abrir a noite e logo em seguida o Caprichoso entra para se apresentar. Agora, só para a gente entender melhor como é que foi essa movimentação na fila hoje aqui, durante o dia na ilha, vamos acompanhar um VT, uma reportagem do Tadeu de Souza, que esteve aqui mais cedo para conversar com os torcedores. As filas em frente ao bombódromo para o acesso às galeras de Garantilho e Caprichoso começaram muito cedo. Essa jovem chegou na fila do Caprichoso na madrugada de hoje. Todo ano a gente combina, nós somos os amigos da fila, todo ano a gente se combina para chegar aqui, ser um dos primeiros para pegar o melhor lugar para assistir o nosso poe entrar na área. Para todo mundo ficar bem à vontade para assistir o nosso vídeo, o nosso poe. No garantido, quem chegou primeiro foi o Mancha Vermelha, um grupo formado por torcedores de vários estados do Brasil. Meu sangue, meu DNA mineiro é garantido, eu sempre faço isso. Foi uma paixão, eu assisti a primeira vez na televisão em 2008, me parece, e apaixonei. Amor, primeira vista. Larguei marido, larguei filha, larguei tudo para estar aqui. Não abro mão de estar aqui para torcer pelo meu, foi garantido que eu amo de paixão. Não tem sol, vento, chuva ou temporal, pode vir o que vier, é isso que é galera. E daqui a pouco tem mais informações sobre o Festival de Parintins. Olha só essa história. Na manhã de hoje, um homem assaltou uma loja de material de construção, depois rendeu um mototaxista para fugir. O assaltante usou uma arma de brinquedo durante a fuga e ele acabou sendo preso. O assaltante foi preso depois que o mototaxista jogou a motocicleta contra uma viatura da 8ª Companhia Interativa Comunitária. Ele deu com a mão, parei como se fosse um passageiro normal. Quando ele subiu, o pessoal do outro lado disse assim, é bandido, é bandido, ele já foi botando arma no meu pescoço, aí eu não pude mais fazer nada. Ele acelera, acelera, e a viatura vinha saindo aí do palácio, aí eu me meti na frente das duas viaturas. Aí pedi para parar, pedi para parar, ele caiu aí no chão, joguei o carro em cima da viatura aí. De acordo com a polícia militar, Felipe Gonçalves Marques assaltou uma loja de tintas na Compensa. Depois, rendeu o mototaxista para fugir. Detalhe, tudo isso com uma arma de brinquedo. Arma de brinquedo, isso aqui. Arma de brinquedo. Depois de ser detido, Felipe ainda foi agredido por um morador da área. O homem foi levado para o 19º DIP e vai responder por roubo. Um homem de 51 anos foi preso ontem depois de tentar abusar de um menino de 4 anos no Santo Etelvim, na zona norte de Manaus. Danilo Alves traz as informações. Elson Guedes Gonçalves, de 51 anos, foi preso na tarde de ontem. Suspeito de abusar de um garoto de 4 anos no meio da rua. O caso aconteceu no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, o garoto e a irmã estavam de bicicleta quando pararam em uma mercearia. A irmã entrou no estabelecimento quando o autônomo chegou e começou a passar a mão nas partes íntimas da criança, chegando até a tentar colocar o dedo nas partes íntimas. No entanto, o dono do mercadinho viu toda a ação e denunciou aos policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária. Logo então, o suspeito foi levado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Ele responderá por estupro de vulnerável. A delegacia, ele negou o crime, mas estava sob efeito de álcool e drogas. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. A Universidade Estadual do Amazonas lançou o edital para o vestibular e o sistema de ingresso seriado. As provas vão ser realizadas em outubro. A expectativa é de que 80 mil candidatos concorram às 3.200 vagas. As inscrições podem ser feitas em agosto, do dia 4 até o dia 31. E as provas vão ser realizadas nos dias 22 e 24 de outubro. O que é a proposta disso? É que nós possamos processar as listas de espera ao longo de novembro e dezembro e que em janeiro essas matrículas possam ocorrer sem demora, de tal modo que os alunos estejam efetivamente matriculados e não entrem em sala de aula durante o calendário acadêmico. Este ano, a UEA não vai oferecer cursos especiais. Apenas os regulares de graduação. São 30 no total. O momento econômico do país e do Estado não nos permite essa previsão. Então foi uma medida cautelosa no sentido de preservar a universidade naquilo que nós temos de execução, que é obrigatória, que são os cursos regulares. A universidade vai disponibilizar para os candidatos o projeto pré-calouro com aulas sobre o conteúdo das provas. Elas vão estar disponíveis na internet e em aplicativos. O aluno tem a informação, tem a aula, tem a interação com o professor 24 horas e ele pode acessar por meio do computador, por meio do smartphone, por meio do tablet e repetir essas aulas, esses conteúdos, quantas vezes quiser. A taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 50,40 para o CIS. Na capital e no interior, outras informações estão disponíveis na página da UEA na internet. Hoje tem procissão e arraial na Zona Norte. Na igreja de São João Batista, a repórter Sara Alencar tem os detalhes. É isso mesmo, Priscila. A concentração da procissão de São João Batista deve sair aqui da rua 170 da Cidade Nova 3. Vai percorrer outras ruas aqui do bairro e segue em direção até a igreja de São João. Alguns fiéis já estão aqui reunidos, se preparando para dar início à procissão. A igreja católica celebra o nascimento de São João e não a morte. Além disso, a data se tornou bastante popular aqui no Brasil com as tradicionais festas de São João, que fazem parte do calendário cultural e são bastante aguardadas pelos fiéis, que começam a celebrar essa data a partir do mês de junho e tem se estendido até o mês de agosto. Eu volto com você ao estúdio. Mais de 2.400 toneladas de lixo foram retiradas só este ano dos igarapés aqui da capital. Uma média de 25 mil quilos por dia. Um prejuízo milionário aos cofres públicos. Igarapé de lixo. A beleza da natureza está manchada com o lixo acumulado nos igarapés de Manaus. Pelo menos 25 toneladas são retiradas todos os dias. Em 2015, mais de 8 mil toneladas de lixo foram retiradas dos igarapés de Manaus. Um prejuízo de mais de 11 milhões e meio de reais. Só este ano já foram pelo menos 2.400 toneladas de lixo. Que além da poluição ao meio ambiente, os igarapés acabam se tornando isso aqui. Grandes lixeiras viciadas. É, eu estou decepcionada. Eu nunca tinha visto nessa área aqui e eu faço curso de turismo. É muito comum visitar essas comunidades aqui perto. A quantidade de óleo que tem aqui no rio, a quantidade de lixo. A gente está mais de uma hora, a coleta é imensa. Os igarapés do Tarumãçu e o do Gigante na Zona Oeste estão entre os mais poluídos da capital. O início dele vem lá de Pé da Redenção. É nascente, Pé da Redenção. Ele passa o Jardim Versalho, Augusto Montenegro. E vem jorrar aqui na Marina do Davi, que é um braço que deságua no Tarumãçu. As garrafas Pets são as vilãs da sujeira. Não sei se pode chamar de maldição do século, é o pet. É uma poluição, acho que 90% da poluição que vem é pet. Além da poluição ao meio ambiente, o prejuízo é enorme aos cofres públicos. Se a gente for analisar esses resíduos, a gente tem desde a mais básica, a embalagem de bala, até mobília de casa, para você ter uma ideia. Fora outros tipos de efluentes que são jogados, ou seja, aqueles líquidos, substâncias tóxicas de várias ordens, vários tipos, de vários tipos de empreendimentos que são despejados nas águas. Não tem dinheiro que limpe os danos ambientais causados nestes igarapés. Hoje, este grupo de voluntários tentou. Mas, assim como a água, o lixo parece não ter fim. Esta amazonense vive na França, mas veio ajudar a diminuir o impacto causado pela poluição. Na próxima programação, tem franceses que estão sensibilizados, que vêm aqui com a gente, e para trabalharmos juntos na preservação dos nossos igarapés e da nossa Amazônia. Se quem vive fora já acha feio, imagina quem mora aqui. Faz uma bagunça, né? O pessoal jogando lixo aí dentro do rio, né? Onde fica poluindo, né? Tudo joga aí no rio, né? Não dá certo. Jogar lixo nos igarapés é crime ambiental com pena de até cinco anos de prisão. Mas o melhor mesmo é ter consciência e contribuir para a preservação da natureza. E agora vamos voltar a Parintins, dessa vez falar com o repórter Tadeu de Souza, que traz outras informações pra gente. Tadeu, boa noite pra você. Neste exato momento, aqui na Arena do Bumbódromo, em Parintins, o Boi Bumbá, garantido, faz a passagem de som. O último teste, antes da apresentação, que está prevista para acontecer a partir das 20 horas. Nós estamos aqui, passamos aqui para a área de concentração, onde estão as alegorias do Boi Bumbá caprichoso. E os bombeiros, o corpo de bombeiros está fazendo aqui a última vistoria, homens dos bombeiros, tanto daqui quanto de Manaus, estão aqui vendo todos os detalhes para a apresentação. Isso também já foi feito lá na concentração do Boi Bumbá, garantido. E agora nós vamos mostrar uma reportagem sobre o acidente que aconteceu nesta manhã devido ao forte temporal que desabou na cidade de Parintins e que causou um prejuízo para o artista André Amoedo, irmão de Rocinha Amoedo, que é o vice-presidente do Boi Bumbá caprichoso. É que a sua alegoria, os cabos de aço romperam e a sua alegoria acabou sendo danificada. Vamos conferir a reportagem. O cabo de aço que sustentava a alegoria do Juma do artista André Amoedo, que iria compor a lenda amazônica do Boi Bumbá caprichoso na noite de hoje, rompeu-se devido a um forte temporal que desabou sobre Parintins, destruindo parcialmente a obra do artista. Já tem uma equipe, uma força-tarefa trabalhando para que venha na última noite. E como nós temos um arsenal de alegoria e módulos, já tem uma que vai ser o Tandavu, uma alegoria extraordinária, fantástica, de Márcio Gonçalves e Ney, que foram campeões de São Paulo e já vai entrar em cena. Então, esse movimento estratégico é natural. A gente já está acostumado com isso. A gente pega o fogo que cai, mas graças a Deus é muito melhor acontecer aqui e a gente poder ajustar e fazer. Tudo isso em função deste movimento contrário ao festival. Nós não podemos dar aquele amparo técnico completo, mas graças a Deus, a nossa pé, o esforço dos artistas conseguimos superar. O Juma será substituído por outra alegoria, denominada Tandavu, de autoria dos irmãos Ney e Márcio Gonçalves. A gente se despede com imagens ao vivo do Festival Folclórico de Parintins. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h15 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.